A pergunta que eu falo, que eu faço a você é o seguinte Se Você pudesse trocar todas essas lutas As lutas que você tem As batalhas que você tem As guerras que você tem Você desistir de seguir a Jesus Desistir de ser um cristão Desistir de tudo que vem da fé Você desistiria de tudo E não precisaria mais de ter essas lutas É uma escolha É uma opção Eu estou te fazendo essa pergunta Porque ainda existem Ainda no século XXI Pessoas que acreditam Que tem lutas Porque são De Deus Porque tem lutas porque são da fé Ainda tem gente que acredita nisso Aí eu te fiz uma pergunta Quer trocar? Então Desista da fé, desista de tudo E a partir de agora você não tem nenhuma luta Você vai sair daqui Sem Deus Sem nada Mas sem lutas Você trocaria? Você aceitaria? Acho que não, né? Ninguém aceitaria Alguns sim Alguns acreditam nisso Nessa noite você vai perceber Que isso é uma fábrica Que isso é uma mentira Você vai perceber Que sofrer é existencial Você sofre porque existe Você sofre porque nasceu Você vai perceber isso Então nesse momento Uma coisa que Todos nós temos acesso A fé Nós vamos dar as mãos E vamos orar Para que todas as nossas bagagens Sejam aliviadas Por Deus Então tem alguém do seu lado Uma pessoa do seu lado Nós vamos dar as mãos E vamos orar Para que sua bagagem Seja aliviada Isso se chama fé Fé Vai sair angústias do seu coração Besos do seu corpo Se você crer nisso Nós vamos orar Amém, Jesus? Amém Senhor Jesus O amado da igreja Amado da nossa alma Sim, Deus Nós estamos reunidos aqui Como igreja Nessa noite Estamos aqui reunidos Porque cremos E fomos salvos Pela sua infinita graça E misericórdia Aleluia Nós estamos entregando A ti agora Sim, Pai Confiantemente Sem titubear a nossa fé Sim, Pai Nós estamos entregando Todos os nossos fardos Sim, Pai Todo o jugo Que está sobre o nosso ombro Deus E nós cremos por fé Que essa noite É uma noite de cura De graça Sobre a nossa vida Amém Aleluia Saímos todos a Deus Nos sentindo Completamente livres De todo o peso Que estava sobre nós Sim, Deus É verdade O Senhor Nos fez a proposta De trocar o nosso fardo Contigo Dizendo que o teu fardo Era leve O teu jugo Era suave E nós estamos agora Trocando o nosso fardo E nos pedindo por fé Que venha com teu Espírito Santo Quebrando Quebrantando Destruindo Despedaçando Todo o jugo Que havia sobre nós Até esse momento O nome de Jesus Amém 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 Levanta as suas mãos Pra glorificar a Deus Amém 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 Uma igreja que vai fazer três meses Vitor está marcando na agenda Três meses Dia 18 de maio que nós começamos Então tem gente pra caramba aqui Feriado, dia das mães Todo mundo viajando Porque se não tivesse feriado, não dava aqui hoje Não dava Quem é a mãe mais idosa Que tem aqui hoje? Quanto? 8, 5, a mãe mais idosa Tem uma mãe que tem mais idade Do que ela aqui? 85, traz ela aqui à frente por favor Tem 85 anos Traz a sua mãezinha Quem é a mãe que tem mais filhos aqui? Quem é a mãe que tem quatro filhos aqui? Levante a mão 85 anos Senta aí vovó Hoje é o seu dia Tem alguma mãe que tem quatro filhos aqui? Levante a mão Fica aqui você Então fica a filha dela Vem cá Fica aqui Deixa ela sentadinha aqui Tem alguma mãe que tem quatro filhos aqui? Quatro? Vem cá só Tem alguma que tem cinco filhos? Tem mesmo A mãe que tem mais que tem mais de quatro filhos aqui? Ó Nove, então é que eu pira Senta aqui Quero uma terceira mãe Quem é a mãe mais bonita que está aqui? Ó Agora ficou ruim, né? É uma briga, né? Que é a mãe mais bonita Então nós vamos fazer o seguinte Está faltando uma terceira mãe aqui É lógico que a mais bonita viria todo mundo, né Gênesis? Então nós vamos fazer o seguinte A mãe mais inteligente vem aqui à frente A mãe mais jovem A mãe mais jovem Está certo Ok Aqui nós temos três mães Essa aqui é Mãe inteligente virada, hein? Isso aí, tá? Gostei Uma salva de palmas, por favor A nossa mamãezinha aqui Ela tem Alzheimer Então, assim Ela vai estar aqui Mas a filha dela vai responder Por ela Ela não tem condição Não tem condição de responder não, né? Não vai ter não, né? Então, assim Nós temos uma mamãezinha aqui muito especial E nós temos duas mamães aqui Tá? Eu vou fazer uma pergunta E as três vão responder Ela não Mas a filha vai responder por ela A senhora tem quatro filhos A senhora vai vir aqui à frente, por favor A primeira pergunta é a seguinte Qual foi O seu Opa, segura o neném que vai não cair Qual o seu maior sofrimento Em toda a sua vida Simplesmente por ser mãe Lembra aí O meu maior sofrimento O meu maior sofrimento que eu tenho É de De quando nasce Gente, é uma dor que Eu sei que eu venciar Depois que nasce A dor passa, né? As contrações Mas Eu fiz até uma mensagem Falando sobre isso Que as dores não passam Porque cada dia que passa Os nossos filhos crescendo Tem uma fase Que Elas doem pra gente Quando a gente vê que os nossos filhos não estão correspondendo Aquilo que pensamos Que queremos pra eles A gente planeja Tem sono pros filhos Mas a maior delas Quando eles crescem E que a gente conhece o amor de Deus E que tem uns que não querem Que não querem Rejeitam Essa é a maior preocupação Dos pais que conhecem o Senhor Jesus Né? Mas assim Eu tenho assim Uma dor assim Né? Porque eu já precisava de algumas coisas Que eu tenho Três gerados no meu ventre E uma de coração Não é uma dor Não é diferente Né? As dores que eu sinto por ela Não é diferente Como eu tenho minha filha mais velha aqui A minha neta Não são diferentes Cada situação deles Tudo que eles passam Eu sinto Então é só uma fase Né? Não tem diferença de dor Eu aprendi assim Muito assim Com Deus De saber Esperar E colocar minha dor Diante dele Porque uma dor Ela Quando a dor é compartilhada Ela perde a força Amém E por isso eu estou aqui hoje Estou bem vivendo No amor de Deus Amém 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 Você consegue Passar pra gente Qual tem sido O maior sofrimento Da vida da sua mãe A maior tristeza dela Era quando Eu vinha tudo No mundo